Em menos de 24 horas, dois homicídios foram registrados em Caxias. Os assassinatos aconteceram em bairros distintos. O primeiro ocorreu na tarde de sexta-feira, na 5ª Travessa Maria do Rosário. A vítima foi identificada como Francisco das Chagas Gomes Costa, de 39 anos. O fato aconteceu na 5ª Travessa Maria do Rosário, no campo de Belém, em que foi vítima do senhor Francisco das Chagas Gomes Costa, de 38 anos de idade. Segundo o relato, ele caminhava pela rua quando foi seguido por pessoal numa moto. Efetuaram os disparos atingindo na região ucraniana dele, deixando ele estendido no solo. E saíram tomando rumo ignorado. Com rapidez, a polícia militar já localizou o principal suspeito da autoria do assassinato de Francisco das Chagas. O conduzido ao primeiro DP é menor de idade e a polícia acredita que ele também seja o autor de mais outros dois homicídios ocorridos na cidade no mês de junho. O segundo caso aconteceu na madrugada desse sábado. O homem, identificado como André Johnny de Macedo de Oliveira, de 29 anos, foi morto de forma violenta. A vítima estava bastante sanguentada, com sinais de que usaram tijolos para bater no rosto e no crânio da vítima. Tem algumas perfurações, algum corte. Aparentemente, uma arma branca pequena estava ao lado do corpo. O material todo foi recolhido, tantos pedaços de tijolos. Segundo informações, André foi morto com pedradas. Ele era pintor de referência em Caxias e, de acordo com populares, gostava muito de ingerir bebidas alcoólicas.